Aí passou o carro vermelho, passou o pai com a criança ali correndo, aí ele só tá olhando, vendo como é que tá as paradas, aí ele viu, não tá passando mais ninguém, aí ele foi dar uma olhada, o golzinho, ó, um golzinho, ó, o golzinho, aí tá passando mais dois caras conversando lá. O terceiro Brasil, gente. Não, escuta só, dá uma olhada se foi pênalti ou não, só quero saber se foi pênalti, não tem nada de Brasil, gente. Aí passou, aí ele vai lá, aí ele vai lá, ele vai querer abrir o carro, né, vai querer abrir o carro, aí vai chegar o Gil, o Gil chega. E aí, você achou que foi pênalti ou não? Não, jogada absolutamente legal. Jogada legal, legal, normal, ele visou a bola, ele visou as bolas. É, mas olha o tamanho do guarda-roupa do cara que saiu, foi jogada normal, jogada absolutamente normal, lance normal.